Oi, open genios! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de hoje, pessoal. Eu estou aqui no Breaking Point, no Roblox, pessoal, para jogar aqui algumas partidas desse jogo que é super legal, que são vários jogos de murder aqui. Então, pessoal, já deixa o seu like pandástico aqui no início do vídeo e vamos lá! Bom, pessoal, vai começar, tá tudo escuro, então vão ser jogos assim, assim, de todo... assim, assim. Que um vai matar o outro e só vai sobreviver um aqui nessa rodinha, pessoal. Então, aqui, ó, assim, vai selecionando um, o que ganhar já vai matar o próximo. E assim vai, pessoal, mas são vários tipos de jogos. E a gente tem que ficar bem atento, né, porque pode ser qualquer um. Ó, que nem esse, se ele morrer, esse aqui vai tentar matar o outro. Então, vamos lá. Gente, tem um palhaço aqui, meu Deus. Eu estou com medo porque ele é muito bom, gente. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não! Eu morri! Não deu tempo de respirar, meu Deus. Pessoal, vai começar aqui. Eu não sei qual vai ser o modo dessa partida, ó. O Murder vai matar quando as luzes estiverem escuras e a gente vai ter que votar quem que você acha que foi, entendeu? Então, o Murder matou alguém e a gente tem que apontar quem foi. Eu acho que é isso. Eu acho que foi o palhaço, gente. Eu tenho certeza que foi o palhaço. Eu acho que foi o palhaço, gente. Eu juro que eu vi ele assim com a faca na mão. Se não foi o palhaço, foi o outro. Ok. Aí o jogo vai tirar quem tiver mais pessoas apontadas, entendeu? Tá. Ai, meu Deus. Tomara que não me matem, hein? Tá. Eu nem vi a pessoa... Quem que morreu? Ok. Eu acho que é o Noob. Não. Tá todo mundo achando que é o palhaço, gente. Eu tenho certeza. Eu acho que é o palhaço. Eu não sei por quê. Ok. Aí, o palhaço morreu. Será que não era? Era ele. Eu sabia que era ele, gente. Eu sabia desde o início. E agora ele morreu. Então, a gente venceu. Boa. Muito legal. Vamos lá. Pra sair o modo agora é Breaking Point. Então, o player que vai decidir quem que ele vai matar, ok? E, na verdade... Ah, tá. Esse aqui, tipo... Vai... O... O xerife vai escolher... Aí, eu tenho que escolher, ó. Eu tenho que escolher se eu vou querer matar em público ou não. Aí, eu vou lá. Atiro. E é isso. Vai atirando em público ou não. Aí, no final, quem sobrar vai batalhar com o xerife. E o xerife que escolhe quem que vai... Entendeu? Quem que vai matar o próximo. É isso, gente. Vamos lá. Ó, o carinha ali. Acho que ele vai matar em público. Meu Deus. Meu Deus. Ele matou a menininha, gente. Saiu. Coitada da menininha. Ai, palhaço. Nossa. Que susto. Ai, meu Deus, gente. Palhaço. Eita, gente. Eu tô sentindo que vai sobrar, gente. Ai, tomara que ele não escolha ele. Ah, não. Já era pra mim. Já era pra mim. Eita. Ah, tá. Agora eu mato ele. E eu venci. Eu não fiz nada, gente. E eu venci. Tudo bom? Olha só a minha foquinha. Ela é colorida. E eu venci. Deixa eu desligar essa luz. Não dá. Vamos lá, pessoal. E essa partida, deixa eu ver. Tem que vencer do oponente. Acho que é isso. Vamos lá. O player vai escolher um oponente. Ok. Quem que é o player? Ah, tá. Esse aqui ele vai ir atrás de alguém. Vai escolher. Daí eles têm que se matar, gente. É isso. Ui, é muito difícil. E legal esse jogo, gente. É muito legal. É um mistério. Eita. Será que ninguém vai conseguir? Gente. E tem quatro minutos. Senão, eu acho que um vai morrer. Não sei. E... Ok. Os dois morreram, gente. Ah, não. Palhaço, gente. O palhaço assassino tá aqui. Meu Deus. Quem será o murder? É muito legal quando é a partida do quem será o murder, né? Ai, meu Deus, gente. Vai, menininha. Não. A menininha morreu. Ai, sou eu. Eu vou escolher... Eu quero escolher uma pessoa fácil. Eu quero ele. Eu quero ele. Não. Por que que... Ok. Aqui. 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 Não. Morri. Ai, gente. Eu tô meia lerda hoje, né? Entrou a Nicole aqui. Um beijo pra Nicole e Mafi. Vamos lá, pessoal. E agora o modo duelo de voto. Eu vou votar em alguém. E os que tiverem com mais votos vão se duelar. Gente, então... Vamos lá. Tipo, aquele menininho que tem mais votos vai duelar com a outra pessoa que tem mais votos. E agora quem será? Eita, vão ser os dois. Eu tô torcendo. Não sei pra quem. Pro menino de vermelho. Porque o menino ali de azei me matou. Aê. Ai, meu Deus, gente. Eu vou apontar pro... Pro menininho lá. Meu Deus, gente. Meu Deus. Ai, alguém apontou pra mim. Quem que tá apontando pra mim? Não. Não. Não sério isso. Sério isso. Sério isso. Não, 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 não. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Ai, gente. É que eu me desespero muito. Não. Antes de eu gravar, eu tava jogando esse jogo, gente. E eu tava ganhando todas as partidas. Minha amiga tá de prova. E agora sabe que eu tô gravando? Eu não tô ganhando nada. Vamos lá, pessoal. Todo mundo... Os murderers vão matar quando eles estiverem apagadas. Ok. Ok. Ah, tá. É aquele do quem é o murder. Que a gente tem que apontar quem é o murder. Eu acho que é isso. Bom, eu nem vi. Ah, quem morreu foi lá. Então provavelmente é alguém daqui, né, gente? Eu vou apontar que é esse menininho aqui. Não. Eu vou apontar que é quem é o menininho lá. Não sei. Porque quem morreu foi lá, gente. Do outro lado. Então, não sei. Eita. Ok. Matar o menininho não era ele. Quem que morreu? Ah, pera. Quem que morreu? Ué. Eu não vi quem morreu dessa vez. Mas tudo bem. Eu vou botar lá naquela pessoa sozinha, gente. Não sei porquê. Eita, tão botando em eu. Eu não fui eu, gente. Que isso? Eu nem tô aqui. Eita. Ok. Morreu ali uma menina. Tá. Quem morreu agora? Ah, eu juro que eu vi aqui, gente. Eu juro que eu vi ele aqui com uma arma na mão, sabia? Eu não sei porquê, mas eu acho que eu vi. Eu tô achando que é ele. Gente, eu tenho certeza que é ele. Quer ver? Ah, não era. Ok. Não, quer dizer, não morreu, né? Mas não sabemos. Eita, foi alguém aqui do meu lado, gente. Eu acho que é o carinha. Ah, mas eu acho que é ele. Ah, ou é ela. Nicole. Nicole, Nicole. Vocês estão muito suspeitas. Gente, é muito legal. Quem será que é? Será que era ela? Não, não era a Nicole, gente. Meu Deus. Ok. Tá, quem morreu foi lá. Eu tô achando que é esse aqui, então. Ok. Tá, tão duvidando de mim, gente. Se eu morrer, eu vou ficar muito triste. Sério. Não, por favor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Dois em mim, não. Por favor. Jogo. Não me mata. Ok. Morreu ali. E não era o menininho também, gente. Quem que é? É ele, gente. Só pode ser ele. Só pode ser ele. Quer ver que as pessoas vão apontar pra mim ainda? É ele. Eu tenho certeza que é esse menino de vermelho aqui. Eu sabia que era ele. Gente, é o menininho que vai morrer. Será que é ela? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que é ele. Ah. Era ela mesmo, gente. Nossa. Eu direi que era o menininho de vermelho do meu lado. Por causa que, tipo, os alvos tava muito certinho. Mas, tudo bem. Vencemos aqui, então. Vamos lá, pessoal. O modo aqui é o Breaking Point. Que o player escolhe quem que vai matar, né? Não sei. Ou é aquele das armas, meio confuso. Não sei, gente. Só vamos jogar aqui. Eita. Meu Deus, gente. Olha a cadeira. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Ok. Ok. A pessoa vai matar em segredo. Eita. É a Nicole. A Nicole matou em segredo. Eu vi. Eu vi, Nicole. Ok. Outro escolheu matar em segredo. Meu Deus, gente. Ai. É muito mistério. Tomara que ninguém mate, né? Eita. A luz tá piscando. Stranger Things aqui, gente. Meu Deus. Eita. Ok. Tá tudo muito estranho, gente. Carinha tá dormindo lá. Meu Deus. Alguém morreu. Meu Deus. Foi a Nicole de novo, gente. Não sei por quê. Ok. 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 Ai. Eu só não quero morrer. Eita. Só foi eu falar que eu morri. Tudo bom? Vamos lá, pessoal. Começou aqui. E o menininho já vai escolher quem que ele vai, né? Meu Deus. Passar a faquinha. Ok. Eita. Eu escolhi o menino das asas, gente. Meu Deus. Ok. Quem que vai morrer? Quem que vai morrer? E desviou. E pulou na mesa. E morreu. De cara no chão. Gente, o menino foi parar embaixo da cadeira. E a cadeira caiu. Tá. Quem que vai escolher? Ok. É o jogador ali. Não me escolhe, por favor. Ufa. Quase. Nossa. Passou a faquinha na menina. Não, 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 não. Me escolhe, por favor. Não, 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 não. Eu acho que quando a pessoa não escolhe, o jogo escolhe automaticamente. Ele vai escolher o jogador? Não. E foi. Foi o tartaruga ali. Morreu. Ai, gente, quem que é agora? Nicole. Ai, Nicole, Nicole, Nicole. E ela vai escolher? Ah, escolheu o MTV. Meu Deus. Gente do céu. E pula pra lá, e pula pra cá. E Nicole está fugindo e pulando a cabeça do moço. E Nicole morreu de cara no chão. Quem que é agora? Ah, tá. É o menino lá. Ainda bem que ele tá bem longe. Não dá até onde chegar aqui em mim, né? Ok. Meu Deus. De novo. Eita, gente. O menino tá atacando faca. Nossa. Esse menino, ele é muito bom. Eu não quero escolher ele. Se eu for escolher, eu não sei quem que eu vou escolher, porque esses dois aqui do meu lado, eles são muito pró. E lá vai o MTV. Escolheu o jogador. Gente, esse jogador é muito pequeno. Ou jogadora. Eu não sei. Meu Deus. Briga de anãos. Gente, morreu. Olha, a faca é maior que o corpo. Meu Deus. Ai, 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 meu Deus. Morri. E eu morri, gente. Legal que eu morro, tipo, congelada, né? Meu Deus, gente. Esse jogo é muito emocionante. Muito emocionante. Né, Nicole? Muito emocionante. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like pandástico. Eu vou cantar aqui a música do like. Deixe o seu like. Likezinho. Like pandástico. Yeah. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!